Pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje com ele, o Redmi AirDots, tá? É um fonezinho Bluetooth da Xiaomi, que pretende aí ter um custo-benefício excelente. Então é isso que a gente vai ver hoje no canal TDC Projetos. Ele vem nessa caixinha aqui azul com branco, tá? Aqui na frente a gente tem a marca Redmi, tá? Pra quem não sabe, a Redmi, ela é uma subsidiária da Xiaomi, né? Então a Xiaomi é a marca principal e Redmi é a subsidiária, ou seja, é como se fosse uma marca parceira da Xiaomi. Pertence à Xiaomi, tá? Mas ela tem o nome próprio, no caso, Redmi. Então os produtos têm a mesma qualidade da Xiaomi. E lembrando que esse fone aqui, ele foi enviado pra gente, tá? Ele é Gearbest. Pra quem não sabe, a Gearbest é uma loja muito boa da China que vende todos os tipos de produto, tá? Vário aí de eletrônicos, smartphones, computadores. E eles enviaram aqui uma unidade desse fonezinho pra gente fazer um teste e mostrar pra vocês, tá? No final desse vídeo eu vou mostrar os pontos positivos e negativos dessa belezinha. Aí vocês decidem se compra ou não, tá bom? Então é isso, vamos abrir aqui a caixa. Porque tem muita coisa pra gente falar aqui neste vídeo. Bom, aqui logo de cara a gente tem o fonezinho, tá? Ele vem aqui nesse plastiquinho. Aqui de baixo, ó, dentro desse buraquinho, a gente tem as borrachinhas pra fazer aí o controle, né? Do ajuste na orelha. Às vezes alguém tem a orelha um pouco maior, um pouco menor, e com essas borrachinhas você tem aí a possibilidade de tá modificando, né? Então vamos remover aqui a película, né? Bom, a caixinha ela é bem compacta, tá? Ela não chega a ser tão compacta como a caixinha do Apple AirPods, né? Mas é uma caixinha bem compacta. O nome do fone é bem semelhante, né? AirDots, né? Que o da Apple é AirPods. Então a Xiaomi é sempre se inspirando na Apple. Então vamos lá. A mistura do fone é Apple e Samsung, né? Ela pegou o nomezinho aqui da Apple, deu uma modificada e pegou o design do Samsung Buds, né? Aqueles fonezinhos lá redondinhos da Samsung. Pois bem, aqui atrás a gente tem uma conexão micro USB. Aqui na frente tem um LED que quando você conecta o cabo ele acende, ele fica aceso. E quando o case tá carregado ele fica branco, né? Ele muda de vermelho pra branco. Você não consegue ver o LED aqui por fora, só quando ele tá aceso. A construção da caixinha é muito legal. Ela tem um aspecto assim, emborrachado e é muito gostoso de pegar ela assim na mão. Ela tem um material bem legal mesmo. Ela deixa um pouquinho de marca de dedo, mas enfim. Algumas versões vêm com o nome Redmi e outras vêm com o logo da Xiaomi, que é esse loginho aqui, ó. Tá? Essa minha aqui veio com o logo da Redmi. Então vamos abrir aqui o fone. Olha, aqui já tem os fonezinhos, tá? Vou pegar um aqui pra vocês verem, ó. Assim que a gente tira ele do case, ele liga. Tá? Ele tem um LEDzinho que fica piscando. Vou colocar e tirar de novo pra vocês verem. Olha, ele não ligou, eu acho que ele deve estar desligado geral, mas enfim. Bom pessoal, realmente, ó, o fone tava descarregado. Quando eu pluguei aqui o cabinho, né, ele já acendeu o LED aqui. E quando a gente abre aqui a tampinha, ó, os fones também estão com os LEDs ligados, ou seja, estão aí carregando. Tá bom? Bom, então eu vou tirar aqui o fone de novo, ó. Podem ver que agora ele liga, ó. Tá? O LEDzinho branco tentando parear aí com algum dispositivo. Bom, aqui eu troquei a borrachinha, tá? Porque essa borrachinha que veio original, ela não cabia direito no meu ouvido. Ficava até incomodando. Então eu resolvi tirar, coloquei a menor e encaixou muito bem. O tamanho do fone é um tamanho muito legal, pessoal. Ele não é muito grande, também não é muito pequeno. Eu gostei bastante disso, tá? Eu vou desligar ele aqui só pra gente poder falar um pouco melhor. Porque se não, quando eu for pressionar o botão, pode ser que ele entre em alguma configuração. Pois bem, ó. Ele tem um tamanho muito legal, se encaixa perfeitamente, eu acredito que na maioria das orelhas. Então é muito bom mesmo. O botãozinho, tá? Aqui, ó. Ele é bem leve de clicar, ó. Com um pouquinho de força só, ele já clica. E isso é bom. Muito bom mesmo. Porque quando você vai clicar, você não precisa colocar muita força. E daí não vai doer sua orelha quando você for, sei lá, pausar uma música ou alguma coisa do tipo. Então é muito bom, muito válido mesmo. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar ele aqui carregar mais um pouquinho. E a gente vai já fazer aí a conexão com o smartphone pra mostrar pra vocês. Rapidinho, pra gente poder ir pra próxima parte, que é os pontos positivos e negativos dele. Bem, pessoal. Então pra conectar, é bastante simples, tá? Você vai abrir aqui e você vai tirar os dois fones de dentro do case, tá? Ó. Assim que tira, eles ligam os dois, ó. E um se conecta com o outro. Ou seja, o esquerdo se conecta com o direito, porque o direito, ele é o principal. Então vamos deixar eles aqui. Eu vou mostrar como conecta no iPhone, tá? Mas você pode estar conectando aí com Android, qualquer dispositivo, computador também. Então como é que você faz? Você vai vir aqui lá no... Nos as configurações de Bluetooth, tá? Do seu smartphone. E ó, pronto. Você vai ligar o Bluetooth do seu smartphone. Vai aparecer aqui, ó, Redmi AirDots R. Por que o R? Porque é o da direita, tá? Ele vai ser aí o principal. Se você conecta com o da direita, você vai ter conexão com o da esquerda também. Então você vai acionando aqui, ó, Redmi AirDots R. E vai aguardar aí a conexão, tá? Vamos aguardar que ele conectar. Pronto. Conectou já. Uma novidade, tá? Que só aparece no iPhone. Vou ver se consigo focar aqui pra vocês, ó. Ó. No iPhone aparece o logo do fonezinho lá em cima. E um nivelzinho de bateria, tá? Isso indica na bateria do fone. Então é muito legal pra você ter um controle melhor da bateria do fone. Não aparece isso no Android. Apenas no iOS, tá bom? Beleza. Vamos trazer o foco de novo. Bom, então é isso. Basta, então, abrir o aplicativo de música. É, vou testar aqui uma música, por exemplo. É, olha, se eu tocar uma vez aqui no botão, ó. Ele dá play lá na música, ó. Tá tocando a música. Mas outra vez, ele pausa a música. Uma coisa que eu não gostei nesse fone, já começando aí os pontos negativos, é que ele não muda a faixa. Então, por exemplo, se eu apertar duas vezes, ó. Seria pra mudar a faixa. Ele abre a Siri, né? A assistente do iOS. E daí não funciona direito. Outra coisa. Ele só serve mesmo pra pausar a música. Você não consegue mudar. Você não consegue fazer nenhuma outra função fora isso. Então, é um ponto muito negativo que eu não gostei. Né? Então, outra coisa que eu não gostei nesse fone foi a questão aí de não ter vindo o cabinho micro USB. Daí a pessoa precisa ter um cabo micro USB em casa pra poder fazer o carregamento. Então, é um segundo ponto negativo desse fone aqui do Redmi AirDots, né? Outra coisa que eu não gostei nesse fone foi uma coisa aqui do case, tá? O case, ele é muito bonito, mas ele mancha demais. Quando você pega nele, ele fica todo oleoso, assim. Se você tiver com a mão um pouquinho suada, ele fica todo sujo o case. Então, é um material bom de pegada. Ele tem ponto positivo e negativo. Porque ele é bom de pegar e tudo mais, ele fica aí com esse problema de ficar todo sujo. Né? Ele suja fácil. Outra coisa também que eu não gostei, que é o quarto ponto aí, né? É a questão do ímã. Como vocês sabem, esses fones, ele tem um ímã, né? Então, quando a gente vai guardar ele, ó. Ele gruda lá dentro e não cai. Né? Ele gruda lá dentro. E você pode guardar. O ímã desse fone aqui, ele não é muito potente, né? Ele é muito forte. E, às vezes, o fone fica desencaixando e não faz aí o carregamento perfeito do aparelho. Então, isso é um ponto negativo. O quinto ponto negativo desse fone é a questão da bateria do case, né? Fica quase difícil da gente saber. Fica um pouco difícil, aliás, né? Da gente saber quando o fone, a bateria do case está descarregada. Porque ele não tem nenhum LED aqui por fora que indique isso. Como vocês viram aí no começo do vídeo, eu abri ele e eu achava que o case estava carregado. Quando eu tirei os fones e eles não ligaram, eu percebi que realmente o case estava sem energia. Então, poderia ter um LED aqui dentro pra mostrar, sei lá, alguma coisa a respeito aí do... Da bateria interna, né? Do fone. Mas vamos lá. Vamos aos pontos positivos, porque ele também tem cinco pontos positivos, né? Questão da qualidade do som. Tem uma qualidade muito boa. Não é uma coisa assim, nossa, incrível, né? Mas tem uma qualidade incrível. É quase que incrível, né? Uma qualidade boa. É uma qualidade relativa aos fones que vêm original com o seu smartphone, quando você compra, por exemplo. Um pouquinho melhor só. Outro ponto positivo dele é que ele encaixa perfeitamente na orelha. Vou botar umas fotos pra vocês dele encaixado na minha orelha. Ele fica muito bem encaixado. Não tive problema quanto a isso. E é muito bom. Bom, o terceiro ponto positivo desse fone é a questão de esporte, né? Ele é muito bom pra fazer esporte, porque ele não cai fácil da orelha. E se você gosta de andar de bicicleta, você não vai ter problema com barulho de vento, né? Porque quando você coloca os seus fones convencionais, o vento, ele bate no fio do fone. E dá aquele barulho de vento no ouvido e você acaba não ouvindo aí a música direito, né? A música perfeitamente. Então, esse problema aqui não existe no Redmi AirDots. O quarto ponto, né? É que ele tem uma bateria interna muito boa. Ele garante aí até quatro cargas dos fonezinhos. E os fonezinhos tem aí uma garantia de quatro horas de música, tá? Isso é muito bom mesmo. Vai garantir pra você aí quatro horas de músicas. E depois você pode carregar ainda mais quatro vezes o case dentro do case, né? Isso é muito bom mesmo. E o último ponto positivo é a questão do Bluetooth. Que ele tem Bluetooth 5.0 e vai economizar ainda mais bateria, tanto do case, e vai ter também uma conexão melhor com o smartphone, né? Ele vai ter aí uma taxa aí de resposta bem boa mesmo. Não vai ter muita latência não, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu deixei aí cinco pontos positivos, cinco pontos negativos. E vocês decidem se vale ou não a pena adquirir o Redmi AirDots. No geral, eu gostei muito dele. Eu tava até pensando em vendê-lo, mas eu vou ficar usando ele, porque eu gostei muito mesmo. Esses pontos negativos a gente pode contornar depois. Mas vale sim a pena adquirir. E o link está na descrição do vídeo pra que você possa adquirir o seu com um preço aí super especial pra quem é inscrito no canal TDC Projetos. E eu vou ficando por aqui. Se gostou, deixe seu like e até a próxima. E aí Vamos lá.